Vai, Buster! Vamos lá! As rodas vão girar! Vai, Buster! A sirene do bombeiro Pisca, pisca! Pode ouvir como ela é alta! A sirene do bombeiro Pisca, pisca! Quando a Ashley está A caminho O carro de sorvete Toca a musiquinha Todos teremos sorvete Em breve Carro de sorvete Toca a musiquinha Quando a Ashley está A caminho O trem vem aí A fumaça sai com O trem vem aí Se a Ashley está A caminho Aqui está O carro de polícia Pintado de azul Com uma estrela dourada Aqui está o carro de polícia O Otis a caminho O bom doce O bom doce vai demorar Levantando o peso Se ele vai muito bem O bom doce vai demorar O doce vai estar a caminho A ON A ONU A ONU BABMÃO A ONU O scheme Com uma estrela dourada Hã? 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 Scout está com raiva e pega o controle Mas Buster não a deixa brincar O carro controle perdeu, deu uma volta e bateu As rodas se quebraram e não funcionam mais Hã? 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 Vamos conversar de novo Todos tenham sua vez Compartilhando todos Se divertem mais Oh! Buster é muito bola Buster é muito bola Ele gosta de jogar Olha o que ele faz Olha o que ele faz Junto com a Scout Encontrar o Buster Encontrar o Buster Buster esse anime Você gostaria de Você gostaria de Juntar seu nosso time Você e a sua equipe Todas querem vencer Ajudem um ao outro E faça o que puder Você e a sua equipe Nunca está sozinho Mostre o seu talento Antes do apetinho Buster está preocupado Buster está preocupado Buster está sonhando Sonhando que ele está sonhando Que ele está desapontando o time Você e a sua equipe Você é quando acordar Você é quando acordar Tudo o que tens a fazer Tente o seu melhor Tente o seu melhor É tudo o que tens a fazer Você e a sua equipe Todos querem vencer Ajudem um ao outro E faça o que puder Você e a sua equipe Nunca está sozinho Mostre o seu talento Antes do apetinho Buster está de pé Na linha lateral Acho que ele vai jogar Mas não se preocupe Mas não se preocupe Você vai ganhar Você e a sua equipe Nunca está sozinho Mostre o seu talento Antes do apetinho Buster está no gol Mostra o que sabe fazer Você é um herói Buster Nós gostamos de você Você é um herói Buster Nós gostamos de você É Halloween Vamos brincar Fantasiar e festejar É Halloween Vamos brincar Com o Buster A noite a lua cheia brilha E as sombras ilumina A magia está no ar O que Buster vai virar É Halloween Vamos brincar Fantasiar e festejar É Halloween Vamos brincar Com o Buster As tumbas lá no cemitério Estão se abrindo Que mistério Todos correm assustados Porque estão espantados É Halloween Vamos brincar Fantasiar e festejar É Halloween Vamos brincar Com o Buster Abóboras viram lanternas Brilham, brilham Por todo lado Todos estão bem assustados Buster parece um zumbi É Halloween Vamos brincar Fantasiar e festejar É Halloween Vamos brincar Com o Buster O inverno é pura diversão Viva! O inverno é pura diversão Viva! Vamos nos agasalhar Para na neve brincar O inverno é pura diversão Viva! Vamos dançar Vamos dançar No gelo e patinar Vamos dançar No gelo e patinar Atenção ao patinar Para o gelo não quebrar Vamos dançar No gelo e patinar As árvores brilham com a neve Plink, plink As árvores brilham com a neve Plink, plink Luzes vamos colocar Para a noite iluminar As árvores brilham com a neve Plink, plink Vamos fazer um boneco de neve Vamos lá Vamos fazer um boneco de neve Vamos lá Com chapéu e uma roupa O nariz é uma cenoura Vamos fazer um boneco de neve Vamos lá O inverno é pura diversão Viva! O inverno é pura diversão Viva! Vamos nos agasalhar Para na neve brincar O inverno é pura diversão Viva! Viva!